E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, nós paramos no capítulo 21, cujo título é Desdobramento, no subtítulo No Sono Natural. E nós vimos no programa passado a questão da configuração da onda mental nossa, que é onde está o seu tesouro, estará o seu coração, né? E a gente tem que começar a pensar que, embora encarnados, nós temos as atividades relativas, atinentes à nossa vida material, mas que, na verdade, a nossa verdadeira vida é amoral. Nós vivemos de escolhas. E esse sentido de vida e essa visão de vida, a doutrina espírita nos oferece com muita fartura, com muita possibilidade para a nossa meditação, para o nosso entendimento. Então, quando ele vai falando e nós paramos na animalidade primitivista, a gente começou a se analisar e acabamos, no programa passado, até lendo do livro Momento de Harmonia, da Joana de Ângeles, a sugestão dela no nosso momento de dormir. E olha que situação mais ou menos fácil, não é? Porque quando a gente chega cansado, muita vez a gente quer tomar um banho, às vezes, dependendo do dia, do estresse, das complicações, a gente não quer nem se alimentar, tomar um banho e, como se fala vulgarmente, jogar na cama e dormir. Mas isso vai fazer com que a gente continue girando em torno dessa animalidade primitivista. Então, nossos sonhos, nosso sono, será reflexo de toda aquela balbúrdia vivenciada durante aquele dia. Então, ela fala sobre a questão da gente criar um momento saudável de sono. Ela nos fala isso. E um dos pontos que ficou bem claro foi acerca da gente pensar em projetos superiores, em ideais superiores, não é? Mesmo que seja relativo àquela questão durante o dia. Mas é a manutenção da esperança, a manutenção do bem, a meditação sobre a utilidade de determinadas provas. A gente se vê caminhando para a luz. Então, isso fará com que criemos uma onda diferenciada. Vamos atrair benfeitores espirituais que nos ajudarão no entendimento, nos encontros, em tudo aquilo de belo, de útil, de bom, que pode ocorrer durante o nosso sono físico. E que não vale a pena a gente desperdiçar, não é, amigos? E a nossa querida Joana, ela é muito pródiga em nos explicar essas questões. Tem um outro livrinho? Livrinho? Livrão, né? É que eu tenho, gente, essa coleção com o livro de bolso, né? A Gente Que É Espírita Mais Antigo, o meu, foi comprado em 2002. E, na verdade, deixa eu até ver que edição foi. Já na sétima edição, episódios diários, episódios diários. E ela tem a lição 49, que ela fala sobre sono e repouso. E ela fala assim, O sono é uma experiência que faz recordar a desencarnação. É uma pré-morte ou treinamento para ela, em razão do entorpecimento da consciência, da vontade, graças à ausência de defesa a que fica exposta a criatura. No sonho, às vezes, a lucidez espiritual, sintonizando com a vida exuberante, fixa impressões que se incorporam às lembranças em tons agradáveis ou afligentes, representativas dos lugares e pessoas onde e com quem se esteve. Como ninguém sabe, com segurança, se ao dormir despertará no corpo, mais tarde, dois dispositivos se fazem dispensáveis para um bom repouso, a prece e a harmonia mental. Então, no momento de harmonia, ela não falou da prece, né? Ela falou mais desse processo de harmonização e falando dessa possibilidade de sintonizarmos com a vida exuberante. Para sintonizar com a vida exuberante, eu vou ter que vencer esses traços da animalidade primitivista. Pelo menos, né? É nessa busca dessa saúde perfeita. Então, ela que fala a prece e a harmonia mental. E aí, ela nos dá alguns recursos. Ela fala assim, a oração abre as portas da percepção do indivíduo e o equilíbrio mental o conduz às regiões felizes. O sono é fenômeno fisiológico de alta magnitude para a vida animal, sem o qual inúmeros distúrbios se instalam no ser. Não apenas dormir é importante, se não bem dormir, especialmente para o homem. O repouso físico, aliado ao prazer emocional, constitui-lhe um fator indispensável à saúde. E aí, gente, ela vai nos dar seis dicas, seis regras, né? Seis conselhos, vamos dizer assim, para que a gente consiga dormir bem, que é o grande objetivo nosso. Primeiro, antes do repouso noturno, deixe as preocupações à margem. E vocês sabem que uma forma que eu aprendi é você escrever, coloca na agenda. Ao invés de falar assim, e amanhã? Amanhã tem que acordar cedo, tem que cozinhar isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro? Escreve. Porque à medida que eu escrevo, eu entrego ao papel aquela questão. Então, eu esvazio a minha mente. Muitas vezes, a gente dorme pensando assim, nas atividades que tem que fazer, nas contas que eu tenho que pagar, o que eu tenho que falar com quem. Isso tudo vai vibrando na nossa cabeça, impedindo esse desligamento, esse repouso, esse relaxamento. Então, escreve. É uma das sugestões. Segundo, o travesseiro não aconselha ninguém. Pois é, né? Então, a gente vai procurar o conselho com quem? Com os guias. Então, é, ah, mas aí eu aproveito na hora que eu estou deitada para chorar. Gente, chora antes. Chora na hora que você está tomando banho, chora no chuveiro. Não coloca esse tipo de vibração, porque você acaba impregnando, criando, como diz o André Luiz, essa onda vibratória. E, na verdade, vamos dizer assim, até contaminando aquele ambiente. Porque a gente pode até chorar de alegria. Mas, na maioria das vezes, as nossas lágrimas, elas são filhas da inconformação, da revolta, da tristeza, daquilo que eu queria ter feito, ter falado, e não fiz, né? É um sentimento, às vezes, desencontrado. E aí ela coloca. Terceiro, a noite bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono são os propiciadores da inspiração que solucionam as questões em pendência. Então, a noite bem repousada, tudo bem, esse repouso mental é interessante, mas os encontros espirituais que a gente pode ter vão ajudar. Então, se eu estou preocupado e qual é a minha preocupação, eu achar que não tem jeito, que não vai solucionar aquele problema. Isso tudo vai criar uma atmosfera difícil para nós. E, quarta sugestão, assim, lê uma pequena página de otimismo antes de dormir, a fim de que ela te estimule os centros do pensamento sadio. Então, é assim, ah, mas eu posso estudar sobre as questões da tragédia, sobre as questões do suicídio, posso estudar sim. Mas é bom que antes de dormir eu pego uma página de cunho otimista e aí, nesse ponto, o evangelho de Jesus é o nosso grande ponto, é o nosso grande apoio. E há até outras questões que comentam em torno do evangelho, que comentam em torno da alegria de viver. Isso pode ser. ela fala, escrita, uma página pequena, não precisa ser um grande, um estudo, assim, vamos dizer assim, muito consistente, não, uma página. E essa página vai me ajudar muito, né? eu gosto muito, assim, da música também. Eu posso até não ouvir a música, porque muitas vezes você incomoda quem está ao seu lado. Mas que tal cantar com a cabeça, com a mente? Então, tem músicas belíssimas e aí eu fico cantarolando mentalmente aquelas músicas que com certeza trazem imagens e essas imagens, elas são imagens belas, de esperança, né? E ajudam a gente a caminhar melhor. E aí tem a quinta sugestão. Ora com íntima confiança em Deus. Entrega-te em paz ao repouso. E é, vou ler os itens que ela nos sugere. Antes do repouso noturno, deixa as preocupações à margem. O travesseiro não aconselha ninguém. À noite bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono são os proficiadores da inspiração que soluciona as questões em pendência. Assim, lê uma pequena página de otimismo a desdormir a fim de que ela te estimule os centros do pensamento sadio. Ora com íntima confiança em Deus e entrega-te em paz ao repouso. Aí ela diz, quando despertares, estarás renovado e se retornares à parte espiritual, enquanto o corpo torne, terás melhor condição de compreender e seguir tranquilo os novos rumos que a vida te concede. Então, queridos, é esse o grande ponto para todos nós. está aqui, episódio diário de Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 49, sono e repouso. É assim que preparando para dormir estamos estudando esse capítulo 21, desdobramento do mecanismo da mediunidade, no subtítulo no sono natural. E aí, André Luiz continua nos falando assim, a treita ao narcisismo e ele está falando nesse caso em que eu fico presa a essa animalidade primitiva, aos meus que fazeres, às minhas questões da sobrevivência da vida material do dia a dia, sem abrir um espaço para essa questão mais elevada, mais transcendente que é o sentido da vida. Então, ela continua, a treita ao narcisismo tão logo demanda o sono, quase sempre se detém de estar posto ao veículo físico, como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se a volúpia mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos, enquanto a máquina se refaz. Então, e aqui é impulso afetivo, é aquela questão de tal tesouro, tal coração, né? É a minha preocupação. Então, eu não consigo me desligar do corpo porque, na verdade, eu não me desligo dos meus pensamentos. Eu não consigo me desligar das minhas questões, das minhas questões. Então, aquilo fica remoendo, né, na minha cabeça, no meu cérebro físico. Como eu estou ligada pelo corte, um prateado, né, ao cérebro, aliás, do meu cérebro espiritual que tem a ver com o meu cérebro físico, a gente está ligado, né? Então, é como se fosse um processo de retroalimentação, né? Cérebro humano, espírito, cérebro físico, espírito, e o pensamento vai e vem. Nesse vai e vem, o espírito não consegue se desligar, ele fica deitado, mais ou menos, às vezes, até um palmo acima do corpo. Ele fica deitado ali. E aí, é claro que não vai haver o refazimento, não vai haver o descanso, não vai haver essa euforia que causa o sono, né? Que é você acordar bem, você acordar bem disposto, você acordar pronto para o trabalho, você sentir essa alegria que, na maioria das vezes, é resultante dos encontros espirituais saudáveis que realizamos durante o desprendimento. então, nesse caso, a máquina se refaz pouco e a gente acorda muito cansada, né? E com uma má vontade, e essa má vontade pode ser entendida como cansaço, né? Pela não possibilidade do refazimento. E aí, continua André Luiz, nos falando assim, em si mesma, desanimada, quer dizer, presa em si mesmo, né? Não conseguindo ver algo além de si e da sua própria vida, a alma, usando os recursos da previsão profunda, localizada nos fulcros do diencéfalo, e plenamente desalcochetada do corpo carnal, por temporário desnervamento, não apenas se retempera nas telas mentais com que preliba, quer dizer, com que ela prevê satisfações distantes, mas experimenta de igual modo o resultado dos próprios abusos, suportando o desconforto das vísceras injuriadas por ele mesmo. E aqui, vamos lá, lembra que se falava antes de dormir não se come comida pesada, né? Deve-se ter o cuidado, a última refeição deve ser bem leve, tem até aquele ditado que fala, né? A primeira refeição, que o café da manhã seja de um rei, que o almoço seja de um vice-rei, seja de uma princesa, e o jantar seja de um mendigo. É falado isso, né? Pra quê? Pra ir diminuindo as porções, porque esse trabalho digestivo, um trabalho digestivo muito intenso, ele sobrecarrega o nosso cérebro. Ele atrapalha, né? Esse desligamento, porque ali as funções estão ocorrendo, estão ocorrendo assim de forma intensa, intensa. E o objetivo, um dos pontos para o desligamento melhor, é que as funções corporais estejam bem brandas, né? Só mesmo pra manter a vida física. Não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa, né? Não precisa grandes observações. Então, o espírito, né? Nós, não vamos ter que ficar centralizado, localizado ali, porque está tudo tranquilo, está tudo calmo. É como a casa limpa, né? A casa limpa organizada, o dono da casa, os donos da casa, os proprietários, eles podem sair com tranquilidade, porque está tudo em seu lugar. Mas quando há, por exemplo, um vazamento de gás, quando há uma sobrecarga elétrica, em que pode haver um curto, em que pode haver um acidente, o que acontece com o dono da casa? Ele nem sai, né? Ele fica por ali, por perto. Para se ocorrer algum acidente, ele providenciar prestamente. Assim também é a nossa saída durante o sono físico. Então, os órgãos, o desconforto das vísceras injuriadas, e a gente às vezes nem pensa o quanto uma sobrecarga de alimentação ou a abstenção total da alimentação. Porque quando fala assim, que o jantar seja, a última refeição, seja como um mendigo, como um mendigo que come alguma coisa. Não falou como um miserável. O mendigo é alguém que pede e recebe. E ele vai receber o pão, ele vai receber o líquido, ou ele vai receber um mingau, ou ele vai receber uma sopa. A sopa é muito comum ser dada. Quer dizer, são alimentos de uma digestão mais leve, mas muitas vezes a criatura até ligada a dietas sem uma orientação correta, dietas da moda, a criatura ela fica sem comer nada à noite. E isso também vai dar uma preocupação, por quê? Porque aí o organismo, ele vai começar a atrapalhar, ele vai procurar onde tem alimento, onde tem energia, e tudo isso vai fazer com que a criatura não durma bem. Daí a questão da irritabilidade em muitos companheiros, em muitos irmãos, que fazem essas dietas por conta própria, assim, e às vezes até visando uma vaidade, visando uma questão do corpo físico e tudo, e a criatura pode até às vezes conseguir, conseguir mesmo, o resultado orgânico, mas em termos de emoção, em termos de equilíbrio, em termos de relacionamento fica complicado pela irritabilidade, né? Que é, nesse caso, resultante do sono, da noite mal dormida. Então, muitas vezes, são as vísceras que são, que passam pelos abusos, que são injuriadas, né? Ou a inquietude dos órgãos que desrespeitam. Então, aí ele fala principalmente as questões do sexo, né? A criatura que vive, é como a intensidade, vamos dizer assim, fora do natural, essas questões da sexualidade. Então, naquele momento, ele vai se sentir mal. E aí, tem um outro fator, que ele chama, né? A presença de remorsos constrangedores à face dos atos reprováveis que pratica. Queridos, vamos pensar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente faz. Porque quando André nos explica a questão da onda mental, a onda mental, ela vai buscar direitinho aquilo que se lhe corresponde. E nessa busca, né? Muitas vezes nós injuriamos criaturas, né? Nós injuriamos instituições, nós atingimos a tranquilidade de alguém, nós destruímos projetos e nessa movimentação toda vai vir o remorso. No momento em que eu vejo que aquela pessoa não merecia aquele tipo de, aquele ato, aquele fato, aquele ato, aquele pensamento, né? Aquela instituição também não. Então, vamos ter cuidado, como diz Kardec, de falarmos daquilo que nós conhecermos e nós só emitirmos uma opinião quando soubermos bem daquele, dos fundamentos, porque muitas vezes a nossa fala, o nosso pensamento, o nosso sentimento leviano vai levar a esse remorso com os estrangeiros, né? Em função dos atos reprováveis, que a gente pratica, reprováveis assim, diante da lei de Deus, gente. Muitas vezes diante da lei do homem, não há nada porque não é verificado o dano material visível que aquele comportamento provoca. Mas diante da lei de Deus, a gente muitas vezes atrai situações obsessivas, a gente muitas vezes movimenta a opinião pública em relação a algo totalmente ao contrário da lei. E aí a gente vai ter o retorno disso, né? E ele diz, por quanto ninguém se livra no próprio pensamento do reflexo de si mesmo. Então, quando eu penso no mal, esse mal ele vai reverberando. E é interessante a gente aprender, a gente estudar, porque muitas vezes a gente faz esse mal, é o mal reverberando, a gente fica mal, se sente mal e não se dá conta do porquê. A gente continua naquele movimento sem perceber a consequência do ato que praticamos, que aquele é a consequência do ato que praticamos. Por quê? Porque se todo o tempo é tempo de refazer o próprio destino, de renovação, muitas vezes tem um pedido de desculpas, um agradecimento feito a tempo, o momento de, vamos assim, refazer mesmo o dano material. Tudo isso vai ser de grande utilidade para aquele espírito, para aquela alma e para a nossa tranquilidade moral. E nesse momento a emoção, como diz a Joana ali, a emoção vai se aquietando. A prece sentida mesmo, essa prece sentida, porque muitas vezes não há possibilidade de um refazimento material do dano feito. A situação foi grave e às vezes até as pessoas não estão mais ali fisicamente, mas nada morre, tudo continua. Então é a hora da gente chegar perto daquele companheiro, daquela companheira, pelo pensamento e na prece de pedir perdão e na prece de confessar a nossa incipiência, a nossa ignorância no momento que fizemos aquela, que praticamos aquela ação reprovável. E aí com certeza, gente, como a lei da vida é para harmonia, tudo vai se harmonizar. E às vezes até a gente não consegue um apaziguamento, vamos dizer assim, daquele coração. A gente não consegue um reatar de laços, uma conciliação com aquele que partiu. Mas quantas vezes fazendo algo para o familiar que ficou, a gente consegue reestabelecer essa questão da simpatia, a interrupção da simpatia. Quantas outras vezes a gente fazendo uma ação para uma instituição ou para um ponto de necessidade em que essa pessoa tinha simpatia ou atuação e mesmo que não tenha, fazendo em nome desse irmão, com certeza a ação no bem, ela vai reverberar em luz e aí aquela luz vai chegar ao companheiro e ele poderá perguntar, mas por que eu estou recebendo isso? O que é que está me mandando isso? E aí vem a informação, é fulano que praticou uma ação boa em seu nome e isso é esse bem, essa paz, essa luz, esse reconforto que surge não tem preço e aí a gente vai desatando esses nós e transformando em laços, laços de amizade, laços de união, laços de harmonia e o sono com toda certeza irá melhorar. Muita paz, queridos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Deusa Nogueira